Música Eu participei da exposição, fui convidada pelo Rafa O meu trabalho é das duas faces de Aldo Martínez, é uma personagem original minha Que eu desenvolvo ela desde os meus 15 anos de idade, mais ou menos E a ideia dela é que ela é uma menina de classe alta, uma donzela basicamente Está sempre rodeada de riquezas, de roupas caras Ela é quase uma princesa, só que ela vive uma vida dupla E ao mesmo tempo que ela é uma dama da sociedade, ela também é um tipo de vigilante Ela vai atrás e tentar ajudar as pessoas de uma classe mais baixa Quando eu tive essa ideia, antes de fazer a exposição Eu pensei, ah, ia ser muito fácil pegar uma personagem que já existe Ou pegar uma mulher que... da mídia Ia ser muito fácil, porque elas já estão... Elas já mostram essa representatividade Mulheres que já estão na mídia Ela já tem um certo... um certo atrativo Ela já tem uma certa força, um poder, já tem uma história O que eu queria mostrar mesmo Era pessoas que têm dois lados Que os dois lados são tão válidos quanto um só Eu não acho que ser atraente, ser sexy é uma coisa ruim Eu acho que não é Porque quando eu trabalho, eu quero mostrar nos meus trabalhos Que ser sexy, ser atraente é mais uma questão de poder Do que de ser empoderada pelo homem Que esse é um problema que a gente vê O problema não é a sexualização em si, mas é como ela é usada E eu acho que tem que ser usada de uma forma mais... Para mostrar que, uau, a mulher, ela tem essa força Ela tem esse poder, ela tem essa autoconfiança E isso é ótimo, se ela quer ser assim, ela deve ser assim E eu acho que eu queria passar isso na Audrey Ela tem esse lado atraente, ele tem esse lado elegante, sexy, bonito Mas ela também é uma heroína Ela também está indo de cabeça, vai bater a porrada É uma pessoa que tem esses dois lados Ela tem orgulho desses dois lados É isso que eu queria mostrar Você não precisa ser só um ou você tem que ser o outro Você pode ser os dois e pode ter orgulho disso Mais ou menos foi essa a ideia que eu queria passar com a Audrey Eu sou o Dan, eu também fui convidado pelo Rafael por participar da exposição O meu desenho está alinhado com outro projeto que eu vou explicar também Que retrata a Sukeman Nos anos 70 e 80 no Japão ele está com um problema de crime organizado Tendo por parte da Yaku, usando os gangues de rua E isso acabou aumentando a opressão das mulheres da cidade deles Principalmente em Tóquio, grandes centros urbanos Então as mulheres se organizaram como gangues também de rua Principalmente para andar de moto E elas usavam um estilo de roupa que foi considerado muito transgressor para a cidade deles Que misturavam kimono ou uniforme colegial A roupa que eles esperavam assim de uma japonesa perfeita, bela recrutada regular Elas modificaram tudo para ficar uma coisa mais agressiva, mais forte E a partir dos anos 90, isso acabou indo para o mangá Então acabou ficando uma coisa meio A mulher que quer resistir, a mulher que quer ser forte E ela sempre vai virar uma super banda E ele está alinhado com um projeto fotográfico Da página Jitoyomi E ela está ali Ela fez um ensaio fotográfico muito grande Com várias meninas com essas coisas em uma gangue Realização é totalmente baseada no ensaio delas e as poses delas Então, apesar desse clichê acabar sendo utilizado muitas vezes no mangá e tudo mais Ele retrapa uma mulher que ela não vai aceitar o que estão impondo para ela o tempo inteiro Ela vai resistir, ela vai pegar tudo aquilo que está sendo imposto, como seja desse jeito E vai subverter aquilo para virar uma identidade dela Eu sou a Elie Machado e eu fui convidada pela Adele para fazer a exposição Como eu disse para o Rafa, eu sou apenas uma aspirante a artista Eu ainda não faço zinhos publicáveis E a minha... o meu desenho de exposição é a Mulher Maravilha E ela... eu não a modifiquei Que hoje em dia, a Mulher Maravilha para mim é uma representação da heroína Que eu gostaria de ter tido quando eu era criança Eu acho que ela representa... Hoje é... Hoje a Mulher Maravilha é a minha contemporânea, sabe? A Mulher Maravilha do cinema A Mulher Maravilha que é desenhada hoje em dia É uma heroína que eu gostaria de ter conhecido Não apenas do Homem-Aranha ou... É... quando eu era criança Então eu queria só retratá-la Porque eu já acho... o ícone dela é já um símbolo Então... Hoje em dia, a gente tem tipo heroínas que... Por exemplo, os The Wars, a Rey Então eram personagens que eu gostaria muito de ter conhecido Que eu acho que me ajudariam bastante Então é uma Mulher Maravilha Ela representa isso para mim Eu acho que foi isso que eu quis retratar Bem, eu sou a Clarice A Minha Arte é a primeira ali da exposição E eu fiz com base em dois personagens de videogame Que são muito clássicas Que é a Morgan e a Lilith E elas são personagens que aparecem muito em videogame De fliperama, de luta Então elas são tipicamente de ambientes muito masculinos, né? Então elas são muito sexualizadas Usam um maio muito justo, um recorte E ao mesmo tempo que elas estão lutando Elas estão com umas roupas muito inapropriadas Então eu desenhei elas de novo Com outros estilos de roupa Baseado em estilos latino-americanos Que são as tcholas, as toquinhas Os estilos mais urbanos Com jaqueta, com tênis E eu desenhei elas também em umas caixas de papelão Que eu tenho esse projeto de pintar em caixas de papelão E escanei com flores Com coisas que faziam parte do universo E eu tentei fazer isso Trazer mais uma coisa Um pouco mais pé no chão De personagens que são Hipersexualizados de um jeito muito desonesto Tá bom? Obrigada Eu sou só estudante de artes ainda Eu ainda não tenho entrado nesse meio Um dia Mas no meu trabalho Eu fiz meu aparelho Que tá ali atrás Eu fiz uma homenagem A uma personagem Que eu acho Porque Eu acho muito difícil Ter personagens femininas Em histórias Que lidam com ciência Que lidam com o intelecto Geralmente elas Estão de decoração das histórias É muito raro encontrar casos Que elas são protagonistas da história Elas têm tudo isso E elas Elas são encoragadas A seguir esse lado científico Tipo Tem uma outra menina Também que participou Que trabalhou com essa mesma ideia Com aquele Da Das Das norte-americanas Mas eu queria seguir essa ideia Eu queria homenagear uma personagem Que Que trabalha com a ciência Que Que é uma área hoje Muito sofrida Para mulheres Já ouvi muitos casos Historicamente falando De roubo de ideias De roubo de patente É uma situação Muito complicada Então eu acho muito legal Existe uma personagem Nem desenha Quando falava uma animação Que incentiva essa carreira Para as meninas Eu achei uma coisa muito legal Eu quis só homenagear isso mesmo E eu venho trabalhando como freelancer Tanto com ilustração infantil Tanto com animações Para séries Tudo 2D Tudo 2D E algumas coisas freelanceram Para a empresa E eu também Quando eu vi o título Que é empoderamento de mulheres Até demorou para ter um título Formado Mas a ideia Era repensar a mulher E ter essa coisa de Um destaque Da figura feminina Ele podia ser um personagem Ou uma figura E eu demorei bastante Para ter uma ideia fixa Mas uma coisa que eu queria fazer Era algo que fosse sutil E que fosse próximo Do real Ao invés de pegar Um personagem fictício Então eu fiquei pensando O que eu queria ver Que tocasse em mim Que fizesse eu pensar Nossa Ainda tem Que haver mais trocas De posições Que uma mulher pode assumir Como piloto Então a minha obra está ali No canto Ela é a maestrina E eu tive essa ideia Bem depois Que vai colocar uma coisa Que já não é comum de você ver Tanto em filmes É uma coisa sutil Tanto em filmes Como turinjibis e tal Quando você tem uma orquestra Geralmente você tem um maestro Quem aqui já viu Uma maestra Uma maestrina? Então Então essa foi uma ideia Que eu tive E daí eu comecei A pegar esse tema E também colocar mais elementos Tipo Ela é uma maestrina Que é Isso só se você olhar Que você vai perceber Ela na verdade Ela é canhota Então ela é uma maestrina Ela é mulher Ela tem essa posição De confiança Ela está liderando Uma orquestra E a orquestra Ela tem que estar junto Assim E é uma coisa Que eu achei bacana De colocar Eu espero que tenha A relação Porque é uma questão De não só A mulher ser empoderada Mas também Ter essa troca De confiança Tanto de homens E outras mulheres Para essa nova posição Da mulher Que é uma maestrina E daí eu usei aquarela E juntei tudo No Photoshop Para quem quiser E eu gostei Eu adorei a exposição E o trabalho está bem legal As exposições estão maravilhosas Parabéns para todos Com os trabalhos Obrigada gente Aplausos 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 Aplausos